Eu sou de São Bernardo do Campo, sou sua vizinha, né? Vizinha, vizinha, do lado. Eu tô há pouco tempo aqui, eu tô acho que três anos aqui em São Bernardo. Eu trabalho em São Bernardo, numa empresa de tratamento de água e esgoto. Eu trabalho com licitação, acho que minha vida inteira, né? Desde os meus quatorze anos. Aqui, ó, que eu resgatei aqui pra você ver. Ah, certificado do curso presencial? Dá pra ver? Dá, ele tá ao contrário, mas eu tô vendo que é do curso presencial. Ah, é, tá ao contrário por causa da câmera. É 2007, ó. 2007, 2007. Nossa, que legal. Participou pela aula em São Paulo. Oito módulos, Ricardo e Luciana, os professores. Ah, o curso completo de licitações presenciais. Que legal, que legal, Adriana. Já é da casa, então. Já, há muito tempo. E eu trabalho com licitação a minha vida inteira. Tenho 45 anos, mas desde o... Eu entrei na empresa como recepcionista, enfim. Aí fui mudando de empresa, mas no mesmo segmento. Mesmo segmento, mudei de empresa. Fiquei muitos anos em várias empresas, né? Que bom. E é isso que eu faço. Aí eu tenho essas dúvidas aí que eu te mandei. Claro. Eu nunca trabalhei com microempresa. Então, eu acho interessante eu saber também, né? Claro, com certeza. Com certeza, Adriana. Perfeito, Adriana. Então, garanto que você já ganhou muita licitação, né? Muita. Muita. Tem ideia do valor aproximado do montante das licitações? Eu vou te falar de um ano bom, assim, mas muito bom. Só que eu não ganho comissão, tá? Eu sou funcionária da empresa, SLT. SLT. Numa outra empresa que eu trabalhei nessa também, a gente... Nessa nem tanto. Mas um ano já deu pra fazer 40 milhões. 40 milhões em um ano. 40 milhões em um ano. Parabéns, Adriana. Olha só, né? Eu falei pro... Na ocasião, desculpe. Eu falei pro... Que ele acabou ficando sem certidão, essa empresa que eu trabalhava. E aí eu fiz uma cata de todas as licitações que a gente deixou de participar, né? Aí eu falei pra ele, pelo menos 20% dessas licitações a gente tinha ganhado. Num determinado tempo, que eu não vou lembrar agora. Aí ele ainda tirou sal da minha cara. Por quê? Espectiva? Não sei o quê. Eu falei assim, peraí. Peguei do ano passado, deu 21%. Pra você estar vendo. Porque a gente faz o comparativo, né? Sim, sim. Tem métrica, né? Pra gente medir aí como que tá indo. Então, parabéns, Adriana. 40 milhões em um ano. Em um ano. É, isso numa época muito boa. Hoje em dia tá muito complicado, né? O meu ramo, ele... Na verdade, a matéria-prima subiu muito. Então, tem o preço defasado, né? Do referencial. Então, aí a gente prefere ficar sem vender do que perder dinheiro. Óbvio, né? Sim, mas é importante quando verem preços defasados assim, você também utilizar a impugnação edital, né? Porque é importantíssimo. Porque a pesquisa de preço mal elaborada, ela acaba sendo uma ilegalidade também. Ela é uma irregularidade que a gente pode se manifestar contra aquilo lá. Mas mesmo sendo atípico, né? Por conta da pandemia e tal, né? Porque, na verdade... Mesmo assim. A matéria-prima que fez um tibum, né? Mas mesmo assim. Porque o órgão, ele é obrigado a fazer essa atualização. Porque, às vezes, a gente tem, assim, uma pesquisa de mercado. Se a gente for seguir a instrução normativa número 73 de 2020, que hoje é a que regulamenta a pesquisa, tem ali um prazo ali que eles colocam como prazo razoável, mas em tempos normais, né? Então, às vezes, numa situação atípica, talvez dois meses já seja um prazo que defasou. Então, sempre, se você tiver acesso ali ao valor estimativo, você pode utilizar, sim, a impugnação pra mostrar pro órgão que aqueles preços já não são mais válidos e que ele precisaria fazer uma atualização da pesquisa pra que o pregoeiro possa julgar da forma certa no momento que ele vai fazer o julgamento da licitação, né? Então, ele tem o parâmetro mudar. Muda-se os parâmetros ali. E isso pode ser feito, sim. Deve ser feita essa impugnação. Não simplesmente deixar de participar. É importante essa estratégia também, viu, Adriana? Eu não sabia disso. Eu tô atualizando, né, com o seu novo curso, atualizando as normas, as leis. Eu tenho várias dúvidas do modo geral, né? Do modo geral. As dúvidas que eu te mandei, né? Não se aplica na minha empresa necessariamente, na empresa que eu trabalho necessariamente. Um conhecimento porque tem que conhecer, porque os seus concorrentes ali que muitas vezes vão disputar, né? E é assim, Adriana, pro pessoal entender com o contexto, vamos fazer o bate-bola, então. Se você puder lançar aí a pergunta, a gente vai debatendo pro pessoal que tá acompanhando. Peraí, eu quero deixar o lado aberto aqui, né? Eu fechei pra entrar. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui. Que eu fechei pra... Pra entrar pro celular. Pra entrar. É. Agora sumiu tudo? Ah, tá aqui. Vamos lá, vamos lá, computadora. Ajude-me. Lávia, cadê você? Enviado. Peraí. Peraí. Então, a primeira pergunta, deixa eu vir pra cá, referente à documentação de comprovação de microempresa em empresa de pequeno porte, se a certidão simplificada é o bastante ou tem que apresentar qualquer documento? Perfeito. Adriana, essa pergunta é muito importante porque é o seguinte, na verdade, o documento que pode ser exigido pra fim de licitação é a declaração do licitante. Por quê? Porque, infelizmente, eu não tenho um documento que eu possa, com riqueza de certeza, falar olha, essa daqui tá enquadrada ainda, essa daqui desenquadrou, né? Então, vou te falar a regra geral e depois o que nós fazemos em caso de dúvidas, tá? Então, o documento oficial que sempre precisa ser solicitado e que é o correto do edital solicitar é sempre a declaração da própria empresa de que ela está enquadrada, seja como ME, EPP, não importa os benefícios, são os mesmos, que ela está enquadrada nesses limites, né, da lei complementar número 1, 2, 3, que ela faz jus aos benefícios pra poder usufruir ali daqueles benefícios, todos os benefícios que ela tem quando ela vai participar da licitação. Por quê? Porque se essa declaração for falsa, eu tenho como punir a administrativa e, criminalmente, quem assinou, né, o empresário ali, o representante legal que assinou, que firmou essa declaração falsa. Por quê? Se você pedir outro documento, né, existe uma instrução que traz a possibilidade da gente pedir a certidão da própria junta comercial. Só que a certidão da junta, ela é alimentada com informações que o próprio empresário alimenta. não tem uma base de dado que vai puxar lá, vai puxar tudo que o dado, tudo que entrou na conta do cara, tudo que entrou, porque extrapolar o limite, entrada de dinheiro, entrada da receita, seja de contrato público, contrato privado, então a gente não tem nada que vai fazer essa busca e vai verificar quanto que entrou esse ano na conta corrente dele pra desenquadrar. Então, uma vez que ela é alimentada com informações do próprio empresário, aí ele vai lá e apresenta essa certidão aí da junta, ah, a certidão tá desatualizada, não é culpa minha, ah, não, eu não apresentei nenhuma declaração, eu não assinei nada, essa declaração da junta, aí você não tem nem como punir, muitas vezes. Por isso que o decreto que regulamenta a lei complementar número 1, 2, 3, o decreto 8, 5, 3, 8, o que ele traz é, o documento oficial é uma declaração do proponente assinando e falando que ele é pequena empresa e que ele vai fazer esses benefícios, tá? Flávio, mas como que eu vou saber se o meu concorrente, se ele extrapolou, não tem um jeito certo de eu falar pra você, ó, entra aqui que você vai sabendo, isso não existe. O que existe é o seguinte, quais são os caminhos que a gente tem hoje? Fazer consulta em portal de transparência, a gente tem o portal da transparência federal, só que olha só, lá são só recursos federais que tem contratado o ganho, então a gente não tem uma base única pra consultar também o que ele recebeu dos governos municipais, estadual e de empresa privada, porque ele pode prestar o serviço dele pra empresa privada e receber por isso também, né? A gente tem o portal de transparência, por quê? Se lá ele já tiver extrapolado, a gente já tem uma prova, ó, extrapolou, não pode fazer justos benefícios. Sim, sim, sim. E o pregoeiro, diante de uma, de repente, de um indício muito forte, de repente tem um concorrente que fala, poxa, mas eu participei, no começo do ano eu participei de cinco licitações com esse cara aqui, cada listação era de cinco milhões e o cara ganhou todas e tá prestando contrato, já deve ter extrapolado. Então, tem um indício muito forte de que ele talvez já extrapolou. É assim que eu penso, que eu vou atrás, eu acho que já foi, já não é mais, já deixou de ser. Aí, como diligência, como diligência pode, o órgão exige o quê? Ele exige o balanço patrimonial e mais. Aquela declaração, o que a gente chama de DRE, é uma declaração de rendimento assinada pelo contador, porque aí o contador também responde se ele estiver mentindo nesse documento. Entendi. Então, é como diligência e com fortes indícios de ter extrapolado. Ele não vai fazer isso de pronto para todo mundo. Ah, eu vou lá concorrer, aí eu levanto essa hipótese. Que prova que você tenha nenhuma, eu acho. Eu, como pregoeiro, não vou atrás de fazer diligência disso, mas alguém trazendo fortes indícios, ó, participei dessa licitação, ele ganhou taquiata, ó, ele ganhou essa. Participei de mais cinco aqui, cinco milhões. Ele ganhou a cinco, tá aqui, ó. E foi no começo do ano, quer dizer, ele tá prestando contrato há oito meses. Então, provavelmente, ele já... Aí, sim, fortes indícios, aí a gente faz essa diligência. E se ele estiver utilizando a declaração falsa, ele vai responder por isso, né? Não um analista. É bom que o pessoal que tá acompanhando aqui, não é um analista de licitação, se ele é consultor, não é ele. É o empresário que tá fazendo essa omissão de dados, né? O representante legal que assina ali, é o empresário que vai responder por essa declaração falsa. Sim. Entendi. Entendi. Então, bom, de fato, mas acontece deles exigirem no edital. Eu acho, então, que se eu levar a certidão simplificada somente, já me mostra como tal, não? E além da minha declaração. É, se você levar só a... Se você não leva, por exemplo, se o edital tá exigindo as duas coisas, a declaração e a certidão da junta, tudo bem, você vai levar esses dois documentos. Mas, novamente, essa certidão da junta, ela não comprova nada, né? Ela não é 100% de certeza, porque é alimentada, né? E ela é atualizada pelo próprio empresário, então, é isso. Alimentada pelo próprio empresário, isso. Entendi. Entendi. É porque eu tinha ideia de que ela só era única, entendeu? A certidão da junta é aquela quando você faz o primeiro contrato social. Então, eu tenho a possibilidade de alimentar as informações e tirar uma nova certidão. Tirando, sendo ou não, ME, mudando, vai pra frente, vai pra trás, enfim. É o empresário que tem a obrigação de ir lá e atualizar esses dados. De informar essa atualização. Esse que é o problema. Por isso que a gente pede uma declaração, sempre uma declaração firmada por ele, pra que se for mentira, ele responda por isso. Tá, agora deixa eu te fazer, então, uma pergunta sobre isso. Sai e pediu, aí eu não tenho uma declaração, vamos supor, que eu tenho antiga. Porque depende da empresa ter, né? Então, eu, vamos supor que eu sou representante, eu não tenho, eles não tiraram, enfim. O que que eu faço da minha vida? Eu falo, não, tá aqui a certificada, tá aqui a minha declaração de próprio PUR, enfim. A declaração, se ele pedir, você é obrigado a entregar, senão ele... Não, não, eu tô dizendo a da junta. Declaração da junta. Então, a da junta, Adriana, por si só, eu já entendo como uma irregularidade a sua exigência, tá? Se você não tiver, é um ponto que a gente pode impugnar, porque na legislação não tem a possibilidade da gente exigir a declaração simplificada da junta. Eu sei que muitos editais exigem, mas é um ponto que pode ser impugnado do edital. Entendi. Entendeu? Porque é uma declaração que não tá lá no hall das legislações, né? O que a gente tem, essa declaração, claro, é uma instrução que traz... É óbvio, se você não impugnar e chegar num momento que você tá sem o documento, você vai ter problema de, não de ser eliminado, mas participa da licitação como sendo uma grande empresa. É isso que eles vão fazer. Entendi. Você vai participar sem os benefícios, né? Entendi. Então, é esse problema que você vai ter se você não cumprir os requisitos no edital, quanto a lei. É o que acontece. Às vezes os documentos não estão no rolo da lei e a gente acaba dando jeito de apresentá-los pra não ter problema, né? Pra não brigar. Isso, mas o correto é fazer a impugnação. É, mas uma vez eu briguei, eu fui alvará, pedindo alvará. Eu falei, não, meu amigo, eu não tenho o que te dar alvará. Desculpe, senhor pregoeiro, mas eu não tenho o que te dar alvará. Aí, enfim, ele bateu o pé, bateu o pé e eu falei assim, então tá bom. Eu sei que eu não tinha o alvará ainda da empresa, porque ela tava legalizando o CETES, essas coisas, enfim, né? Mas a empresa tinha um contato de aluguel, enfim, né? Eu falei assim, eu sei que também não tem empresa. E se aparecer aí com alvará, aí a coisa vai ficar bonita. Aí tirou o alvará. Aí eles mudaram o edital, né? Aí mudaram o edital. É isso aí, é isso daí mesmo. Enfim, bom, entendido. Vamos para a próxima. Ah, a referente AME ainda sobre balanço, quando do Simples Nacional, quando é registrado em cartório, a exigência de registro em cartório e quando é registro na JUSESP. No caso aqui, né? Na Junta, né? No nosso caso, em São Paulo, é JUSESP. Então, Adriana, a gente segue a mesma ordem do registro do contrato social, porque a gente tem sociedades empresárias e aquelas sociedades não empresárias que são as sociedades simples, né? Então, quando a gente fala de sociedade empresária, que é a sociedade que ela é, tem os requisitos lá do direito comercial, quer dizer, ela é toda formatada para operacionalizar o comércio, ou prestação de serviços. Então, quando a gente tem uma empresa que ela desenvolve a atividade empresarial, a gente faz o registro na Junta, tanto do contrato social, quanto do balanço. E a sociedade simples, que é aquela não empresária, que acontece quando os próprios sócios, eles vão desenvolver o serviço, a atividade, enfim. Por exemplo, sociedade de advogados, sociedade de médicos, sociedade de nutricionistas, e os próprios sócios desenvolvem aquele serviço que está ligado mais a serviços intelectuais, né? Essa sociedade, então, via de regra, a gente não tem o registro do contrato social na Junta, e sim no cartório, e também o balanço, ele segue essa mesma regra. Agora, Adriana, eu já vi acontecer ao contrário? Já? Então, isso é um problema da constituição da empresa, que, na verdade, chegou na licitação, o balanço, ele está registrado, independentemente de ser na Junta ou no cartório, o órgão tem que aceitar, porque a gente já se depara, às vezes, com o balanço de uma sociedade simples, mas que foi registrado na Junta. E, assim, não é um erro que a gente pode usar para... Não dá para inabilitar o sujeito por conta disso, porque os órgãos acabam fazendo. O que importa é que o balanço tem que estar registrado, seja na Junta ou seja no cartório, para produzir efeitos perante terceiros, né? Então, uma vez registrado, ele já está válido perante terceiros. Agora, a regra que a gente segue é exatamente a mesma regra de onde foi registrado o contrato social daquela empresa. Aham, entendi. Não, então está certo. Esse já ficou claro. Deixa eu ver a outra aqui. Referente à certidão, eu vou falar do caso de São Paulo, que a certidão que eu me deparei é de São Paulo. Sim, sim. Ela é positiva com efeitos negativos e, na observação 3, não atesta a de implemento para participação de licitação pública. Eu entendo, eu entendo que não podia participar de uma licitação pública, mas pede certidão negativa, positiva com efeitos negativos ou certidão negativa, que é o que está escrito na certidão. O que quer dizer isso? Vamos lá. Essa pergunta é bem interessante. A legislação, a Lei 866, quando ela vai tratar dessa parte, que seria para quem está acompanhando aqui, para quem ainda não trabalha muito bem, a gente tem uma documentação que a gente junta e são esses documentos que nós chamamos de habilitação fiscal. Então, é para verificar se aquela empresa está com algum débito perante o governo, seja o governo estadual, o governo federal, o governo municipal, onde ela tem ali a sua sede. Agora, o que a legislação traz, Adriana? Ela traz o seguinte, exige-se regularidade e não quitação. Essa é uma diferença fundamental e por isso que essa certidão é aceita. Por quê? Se o legislador fala o seguinte, é exigido quitação, quer dizer, você não pode dever de jeito nenhum, nem para o governo federal, nem para o estadual, nem para o municipal. Aí, essa certidão não poderia ser aceita, tá? Mas por que ela é aceita? Porque quando a lei exige regularidade e não quitação, regularidade significa o seguinte, ó, eu devo, não nego, mas parcelei a minha dívida. Estou pagando. Estou pagando. Ou estou em discussão judicial, porque não é incomum, não. Às vezes, ter alguma coisa que vai lá, eles inscrevem lá na dívida ativa do cara e vai ver que foi um erro ali de quem fez o cadastramento. Isso acontece também. E aí, a pessoa, já viu, né? A pessoa vai discutir em juízo, aí o juiz vai verificar aqui que não, não está devendo nada, isso aqui foi um equívoco ali. É que eu acho tão estranho porque não vinha essa frase, sabe? E só vinha lá que a certidão, lógico, já está escrito, né? Estampada, certidão é positiva, com efeito negativo. Logo, ele tem um débito que ele está parcelado, enfim, e está pagando. Agora, essa frase que ele intrigou, eu falei, gente, nunca vi isso. É, porque a de implemento seria a quitação, né? Então, realmente, quitação, não tem por que citar positiva com efeito negativo, é porque ele tem um débito que ele está pagando parcelado, que seja. Então, eu vi essa certidão e realmente é uma certidão que ela precisa ser aceita, né? Não pode ser negada porque ela atende os requisitos ali, né? Ele está ou discutindo judicialmente ou parcelou e está pagando parceladamente e ela vai continuar dessa forma até que seja quitado e aí ela volta para ser negativa. Sim, sim. É, entendi. É meio complicado, mas eu já entendi. Agora, a próxima pergunta. Ah, é que eu tenho um órgão, uma estatal, na qual ela, na hora da habilitação, a parte fiscal, ela não precisa apresentar no pregão eletrônico. Então, começou o pregão eletrônico, ah, eu não tenho, eu como não microempresa, como empresa normal, porte normal. Eu não tenho a certidão federal, eu não tenho a estadual, eu não tenho a municipal. aí eu faço uma carta falando que na época do contrato eu vou ter essa certidão e é aceito. Eu acho também muito complicado isso, né? É. Aí, Adriana, o que acontece? Quando a gente fala de estatal, né, você vai pensar em qualquer outro órgão que seguisse ali a Lei 866 ou a Lei 10.820, isso daí a gente teria, eu teria sérios problemas para aceitar esse tipo de situação, tá? Mas quando a gente fala da estatal, o que aconteceu? A Lei 13.303, ela deixou a coisa mais ampla, mais genérica, uma previsão bem aberta e a previsão foi que, ó, cada um, no seu próprio regulamento de licitações, vai trazer quais são os requisitos. Então, isso permite a gente ter uma flexibilização maior, até mesmo nesse sentido, que é um ponto que eu também concordo com você. Eu discordo de não exigir a... Duas coisas que eu acho que não poderiam deixar de ser exigidas em hipótese nenhuma é a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e eu vou adicionar a trabalhista também, né? A regularidade fiscal e trabalhista. Esses pontos, eles... A gente não poderia deixar de exigir. É diferente da qualificação técnica ou da qualificação econômico-financeira que vai depender ali do objeto, do montante, da complexidade, se vai poder trazer algum risco, se não vai, se é uma compra, se é um serviço, que a gente vai avaliar a necessidade ou não. Agora, quando a gente fala de habilitação fiscal e trabalhista, é complicado pensar em deixar para exigir para fins de contratação. Agora, existe esse posicionamento nas estatais? Sim. Então, algumas estatais, aí vai depender do regulamento da estatal, o que foi previsto no regulamento da estatal e se ela tiver esse tipo de flexibilidade para exigir lá para fins de contratação, aí acaba seguindo essa regra naquelas licitações. É isso, né? É muito, porque, veja, você está lá no pregão, eu vou falar o que eu penso, você, quando eu trabalho com licitação, você trabalha com segmento, você tem que conhecer os seus concorrentes, você tem que conhecer a obrigação para o sucesso, vamos dizer assim. E aí você vai atrás, tem isso, não tem isso, não tem, olha que beleza, essa licitação, vou dar um jeito de ganhar, porque esse calo que está no meu pé, ele não vai. Aí, aceita. Aí você fala, caramba, aí sabe o que acontece? Passa três, quatro meses, cinco meses, seis meses, e o cara não conseguiu a certidão. Aí começa, volta, tudo de novo. E aí, nesse negócio que a gente estava falando de agora estar atípico, quer dizer, a gente tinha o preço naquele momento, que eu ia fornecer em três meses, passaram-se seis meses, voltou para mim o processo, entende que é complicado a gente assumir aquele preço? Aí eu sou obrigada a perder o negócio duas vezes. Entende o que eu acho? Porque realmente, assim, olha, eu acho que assim, sinceramente, Adriana, se o regulamento ele flexibiliza dessa forma, eu acho que o mínimo, o mínimo de cuidado que deveria ser tomado é pelo menos uma declaração, o regulamento trazer uma declaração do licitante afirmando que ele tem essa documentação e que ele vai apresentar para fim de contratação. No sentido do quê? Que se ele não apresentar lá na frente toda essa dor de cabeça que ele está dando para o órgão, o mínimo que tem que ser é ser penalizado, que nem a gente faz com o empregão hoje, né? Na verdade, ele tem a declaração. Ele tem a declaração. Tem. Assumo que não tem a certidão nesse exato momento, mas será apresentado no contrato. Só que eu acho, o que eu penso, assim, como licitante, já passei, já sofri com essas coisas, é que tem que ter um prazo de 30 dias para regularizar e assinar o contrato. no máximo. Agora, ter um órgão, nesse caso, espera oito meses, poxa vida. Não, não, é. Entendeu? Mesmo porque a gente tem também aquele prazo de validade das propostas, né? Sim. Passou a validade, ninguém mais está obrigado a... Sim, sim. Mas você concorda que eu entrei naquele negócio hoje. Nossa, eu quero ganhar esse negócio hoje. Baixa, baixa, baixa aqui, baixa ali, baixa ali. Perdi. Não vou baixar mais. O cara levou. O cara não tem. Apresentou a declaração que não tem, que vai apresentar no contrato. Passou um mês. Não assinou? Voltou pra mim? Ok, agora eu vou com o meu preço em segundo lugar. Eu vou conseguir fechar o negócio. O cara passou oito, seis, oito meses? Não existe. É uma inércia do órgão, né? Mesmo que a proposta valesse 90 dias. Ainda, ok, né? Mas é muito tempo. É muito tempo. É, é. Nesses casos, assim, o que que poderia tentar fazer com o órgão é apresentar, olha, é o seguinte, pra eu dar uma prorrogação de validade da minha proposta, vocês têm que me dar aqui algum documento que em ato contínuo vai ser feita uma atualização dos preços. Porque, assim, a gente tem alguns institutos que atualizam o preço, não das propostas, né? Mas o preço contratado. Por isso que eu falo ato contínuo, né? Formalizou a contratação. A gente tem alguns institutos que a gente pode aplicar, né? Tem, por exemplo, o reajuste que não, que aí teria que esperar os 12 meses porque é aniversário do preço, mas a revisão, ainda mais em momentos que a gente tem como comprovar o preço do aço subiu 500%, né? Vai em sumo ali que vai o aço. Tá aqui, ó, 500% de diferença. Então, se a gente formalizar aqui em ato contínuo você vai fazer essa revisão para esse valor aqui, beleza. Então, vamos formalizar a prorrogação, mas em ato contínuo eu já quero que você já faça aí a atualização desses preços. Então, isso seria algo que o órgão poderia fazer, mas é difícil, né? Geralmente ele sabe que a situação. Então, na verdade, esse órgão, pelo que eu entendi, ele aplica, né? Ele aplica esse reajuste no referencial. Mas tem casos, tem outros órgãos que a gente já viveu, acabou ali em fevereiro, quando foi em dezembro e chamou a gente porque o cara não assumiu o contrato, não assinou nem o contrato. É muito tempo, é muito tempo. É, aí a única hipótese de assumir é eles já, você já dando os preços atualizados e eles se comprometendo a já formalizar o ato contínuo já faz ali na hora mesmo já a... a revisão contratual com os preços atualizados para você partir dali, mas com os preços devidamente atualizados e sem ter nenhum prejuízo. Se ele falar que não vai fazer a revisão ato contínuo, não, então não me interessa, não vou prorrogar minha proposta, sinto muito. É, é, é. É, mas é uma tristeza, né? É uma dó fazer um negócio por conta dessas coisas. Porque não tem, não tem sentido, né? O órgão, ele tem ali os prazos, o prazo de proposta ele serve exatamente para o órgão se mexer, né? Para o órgão acelerar ali o processo de contratação. Então, terminou a licitação, teria que seguir aquele prazo, já formaliza o contrato, o cara não foi assinar, penaliza, já chama o segundo, volta... É, eu acho que o prazo deveria ser pequeno. Sim. O prazo deveria ser muito pequeno. Deveria ser seguido a regra. Aí o cara fala, não, espera mais um mês, espera mais 30 dias, espera mais 20 dias, entendeu? E aí o órgão acaba esperando e aquele negócio vai virando oito meses. Mas aí está o erro do órgão, porque ele não tem que esperar nada. Ele não tem que esperar os prazos, ele tem que ser cumprido ali para todo mundo. Então, se não teve justificativa, né? Justificativa, eu falo, porque, às vezes, o cara tem como provar, pegou fogo ali, sei lá, aconteceu um evento totalmente imprevisível que teria uma justificativa para uma prorrogação, mas se não teve, não tem tchau, penaliza e vamos para o segundo, né? E segue a fila. Aliás, o prazo de propostas é exatamente para isso, porque, apesar da lei não ter um prazo assim, olha, entre o final da licitação e a data de formalização de contrato, você tem que seguir... Isso não existe na legislação. Mas o prazo de validade da proposta, que é a assinatura... Proposta pressupõe-se que... Que é a validade para assinatura do contrato, né? Exatamente. Seria a validade, porque depois disso ele acaba ficando na mão do fornecedor. O fornecedor que vai falar se aceita ou se não aceita. É, é. Né? É, enfim. Agora, o outro assunto que eu tinha mandado pelo WhatsApp é sobre denúncia. Qual é o rito? Fizemos a licitação não concordamos, fizemos recurso, não concordamos, fizemos a reconsideração, depois não concordamos e fizemos a denúncia. Aí? Depois daí? Então, como que funciona? Na verdade, assim, né? A denúncia ou representação ou direito de petição, tudo isso ele é fundamentado no direito de petição, que é o direito que você tem de trazer para o órgão uma situação que ainda uma irregularidade foi ali cometida e você está dando a chance de lavar a roupa suja dentro de casa. Por que eu estou falando isso? Porque você é obrigada a entrar com a denúncia? Não, de forma nenhuma. Ah, Flávio, já quero partir para uma ação judicial. Posso? Pode. Porém, assim, na minha experiência, funciona muito melhor administrativamente a gente tentar resolver qualquer tipo de problema. Por quê? Olha, entrei com recurso e foi para o pregoeiro, foi para a autoridade, eles indefiniram o recurso, só que foi cometido uma ilegalidade. Eu tenho certeza, isso aqui está errado, eles estão fazendo o que está errado por falta de capacitação, por falta de treinamento. Então, o que a gente vai fazer? O próximo passo, você poderia fazer uma denúncia para órgão de controle, mas quando você denuncia para órgão de controle, os órgãos de controle, eles vão a fundo, eles penalizam o servidor, multa o servidor do próprio bolso. Por isso que eu sempre falo, dá a chance dele tentar resolver internamente. Então, o que eu faço? Adriana, eu pego essa denúncia, eu mando para todo mundo, eu chamo de denúncia interna, denúncia interna porque ainda está dentro do órgão, está lá no órgão, vamos resolver dentro do órgão, vamos dar a oportunidade dele corrigir o erro, antes da gente ir lá falar para o tribunal de contas, o tribunal de contas vem, verifica que está errado, multa, penaliza, vamos deixar o cara ali ter a chance de corrigir o que ele errou. Manda para todo mundo, você faz um para o pregoeiro, faz um para a autoridade máxima, se é a prefeitura, você manda para o prefeito, se é a Câmara, você manda para o presidente, eu mando para todo mundo, por quê? Poxa, ah, Flávio, eu pensei que fosse denúncia, que fosse grau maior, eu vou mandar só para a autoridade competente, não, porque quem cometeu ali o ato, muitas vezes, foi o pregoeiro, foi uma comissão de licitação, no caso de uma modalidade clássica, então você dá a chance do cara olhar e falar, poxa, é verdade, ela tem razão, está aqui, está na lei, não conhecia esse dispositivo, realmente a gente fez errado, vamos corrigir. Pelo próprio princípio da autotutela, eles têm o dever de corrigir o que foi feito de forma errada, isso é uma segurança para o agente público, para ele não responder amanhã, não responder posteriormente, então eu pego e você põe o prazo que você quiser, Adriana, porque não existe uma legislação que fala, você tem que dar um prazo de 10 dias, não, eu danço de conforme a música, se é um caso ali que eu estou com pressa, eu coloco 5 dias, 5 dias úteis, para que vocês corrigem, se não for corrigido, já estou avisando aqui, que a minha próxima etapa, eu vou fazer uma denúncia para os órgãos de controle e se for necessário, judicialmente, eu falo isso, mas eu nunca entro judicialmente, a minha vida inteira eu precisei de uma ação judicial, só o resto a gente resolveu tudo administrativamente. Mas eu vou te falar que todos os mandatos de segurança que eu entrei não resolveu nada, nenhum. É isso que eu estou falando, é isso que eu estou falando. Nenhum, só gastando dinheiro. Olha, olha Adriana, que bom que você está falando isso, porque eu não posso falar isso, o pessoal me xinga aqui, mas, infelizmente, quando a gente fala de licitação, é um assunto muito específico. Os juízes, e eu não estou aqui falando isso porque eu me julgo melhor que ninguém, um monte disso, mas os juízes, eles não têm habilidade ali com a parte de licitação. Então, quando cai um negócio de licitação ali na mão deles, por mais que ele vai lá, vamos pegar o livro aqui, vamos ver, é muito difícil porque ele não tem a vivência ali naquele ramo. Então, para ele tomar uma decisão equivocada, é mais fácil. Por isso que eu te falo, administrativamente, a coisa flui muito melhor. Os tribunais de contas, eles são órgãos especializados em licitações. Você pega ali um acórdão para ler do tribunal de contas, é uma aula, é uma aula. Então, são pessoas muito competentes, os ministros que estão ali, porque eles estão ali, a vivência deles, eles julgam contas todo santo dia, eles estão julgando em um problema, em uma licitação, em uma contratação. Então, vamos lá. Pega essa denúncia, manda internamente. Pega o modelo lá que a gente tem no curso, pega aquele modelinho, tá aqui, que já está tudo estruturado. Ou você faz isso, eu vou te denunciar para o tribunal de contas respectivo, para o Ministério Público, tal, tal, tal. Dá o prazo, espera responder. Normalmente, já funciona, normalmente, já funciona essa primeira, já, o cara já, não, mas realmente está errado, a gente vai reformular. Se não funcionar, mas no caso específico não aconteceu. Qual que é o prazo? Então, o tribunal, vai direto para o tribunal, manda, ó, o tribunal, apesar dele não ter um prazo para responder, por experiência própria, eles trabalham em uma forma muito, nossa, uma forma, sabe, com gosto, assim, com rapidez. É claro, tem, cada tribunal tem uma sistemática, por exemplo, o Tribunal de Contas da União trabalha muito rápido, o Tribunal de Contas aqui de São Paulo trabalha muito rápido também, ele é muito rápido, muito eficiente, o TCE ele aderiu inclusive aos modelos de denúncia online, eu até gravei uma denúncia que eu fiz passo a passo, coloquei lá no curso para vocês verem, contra o órgão, fui fazendo todo o passo a passo online, não precisa mais ficar mandando, antes eu mandava para o Motoboy, o Motoboy entregava lá para mim, me trazia o protocolo, agora não, agora online a gente já consegue fazer, porque aí eles vão atrás, aí eles vão atrás, entram em contato direto com o órgão, e pela internet a gente vai acompanhando tudo, antigamente que não tinha online, eles me mandavam uma cópia do processo de tudo que eles tinham feito, depois que eles julgavam, eles me ligavam, eles ligam, ó, recebemos, já estamos dando andamento, início aqui, TCE aqui de São Paulo, e assim que terminava ali, eles me mandavam uma cópia, teve um caso que o ordenador de despesa, ele foi multado, uma multa lá de 5 mil reais, o ordenador de despesa, o servidor do órgão, teve que pagar no bolso, eles mandam tudo, tudo, tudo escrito, tem até aqui, é antigo isso daí, agora online, online você vai acompanhando cada passo do processo, não precisa ser divulgado nada disso, tá? Entendi, eu fiz uma vez, há muito tempo atrás, só que eu não obtive esse respaldo, essa resposta que você teve, né? Talvez que eu, sei lá se eu fiz certo, né? Eu não sei se eu, enfim, mas eu não tive não a resposta que você fez. Talvez você tem que ver se protocolou no local certo, porque às vezes a gente manda para a ouvidoria, não é para mandar para a ouvidoria, mas geralmente quando dá erro assim, eles entram em contato com você e te afirmam, ó, mandou para o lugar errado, manda novamente endereçado a tal lugar, mas agora assim, todas, 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 todas que eu, até hoje que eu precisei, todas elas foram aceitas, foram respondidas, inclusive aquelas que talvez a gente não, não, não tenha razão ali no que está falando, né? Porque tem coisas que a gente não tem como saber, por exemplo, ordem cronológica de pagamento, né? Hoje ainda não tem como saber se está seguindo ou não a ordem cronológica, então eu levanto a dúvida e aí o tribunal de contas que vai averiguar e ele me responde, não, está tudo certo, eles estão seguindo a ordem cronológica, quanto a isso, não tem nenhuma irregularidade, né? Vamos arquivar aqui o processo e tal, então, mas a resposta sempre tem, a resposta sempre tem. Acho que você deveria fazer, você vai gostar bastante, tá? Ainda mais quando tem uma irregularidade mesmo a ser analisada. Por que que é importante isso daqui, Adriana? Até bom quem está escutando a gente não achar que não estamos aqui fazendo papel, ah, essas duas aí são chatas, quer ficar enxerçando. Ah, eu sou chata mesmo! Mas, olha, olha a importância, Adriana, você vai educar aquele órgão a próxima vez não agir da forma errada, porque enquanto ninguém fez uma denúncia, ninguém faz nada, eles acham que eles estão fazendo do outro jeito, só que às vezes não é por uma fé nada disso. Ah, sempre foi feito assim, eu dou muito curso para servidores, às vezes eles fazem a coisa errada ali, no mesmo órgão, há 10 anos fazendo a coisa errada, aí quando eu falo que está errado, eles falam assim, não, mas aqui a gente sempre fez assim e nunca ninguém falou nada, mas está errado. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso, que acontece, é, vai, 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 vamos indo, vamos levando, aí uma hora vai dar lado, eu acho que uma hora não... Mas quando a gente denuncia para o Tribunal de Contas, como que eles costumam assim, agir? Ah, Flávio, ele já vai multar direto? Não, o Tribunal de Contas sempre tem um parâmetro que primeiro ele avisa, sabe, aquele aviso da mãe, ó, se fizesse de novo eu vou te bater, então ele dá uma avisa, ó, não repete esse erro, tá errado, faz desse jeito, tal, tal, tal. Se o órgão vai lá e repete novamente o mesmo erro, aí nessa segunda já vem uma multa para o servidor, tá? Então, eles ficam mais, eles vão ser educados a fazer a coisa ali do jeito certo, por isso que é tão importante a gente... Mas é tão bom encontrar, né, pessoas que fazem certo, né, nossa, é uma delícia você encontrar comissões honestas, faz tudo direitinho, não aceita o que está errado, nossa, acho bárbaro, foram poucas as que eu conheci, viu, de verdade, porque muita gente, a gente tem problema. É falta de capacitação, viu, Adriana, ainda no setor público, ainda você se depara, aí é direito do servidor, ele tem direito à capacitação, então tem órgãos, aí tem muitos órgãos, até viu, o professor André entrou aqui, o professor André, ele foi aluno meu, hoje ele é professor, tá, ele é de São Luís do Maranhão, um dos poucos órgãos que eu conheci que não abre mão, assim, de capacitação, tá, toda capacitação que o pessoal quer, eles vão lá, capacitam, e eles atuam ali muito bem, né, uma atuação ali que é invejável mesmo, né, na linha, ali tudo certinho. É super importante, tem começado a licitação que não sabe reconhecer um documento, de verdade, eu já vi, eu já vi. Tem erros em, nossa, todo dia, assim, você encontra erros, falta novamente, falta de capacitação, mas, por isso que é importante, ó, utiliza a impugnação quando você encontrar erro no edital, mesmo nesse erro aí que a gente falou no começo da live, aí, de valores, utiliza, né, recursos, já utiliza bastante, mas utiliza também as denúncias, é importante, tanto a interna quanto a externa, você vai ver que a coisa começa a mudar, o órgão começa a fazer do jeito certo, às vezes, a gente acha que eles não estão ali dispostos a ouvir, mas, você vai ver que no final eles vão te agradecer, porque... Tem dois, dois tipos, né, tem gente que, aliás, três, tem aquele servidor, eu tô falando o que, eu já encontrei, tá? Aquele servidor que se acha o máximo, tem aquele que, aquela comissão, tá? Do modo geral, a comissão, não tô falando só de uma pessoa, não, é aquele que não sabe, não sabe mesmo, é inocente, e aquele que é sacana, entendeu? São esses três tipos. Teve uma ocasião, óbvio, você tem uma ideia, eu acho que o cara não era mesmo desonesto, não, de verdade, ele começou a gritar comigo, falando que eu tava atrapalhando o processo, porque eu teria a diligência dos atestados, ele gritava comigo, o presidente, eu falei, desculpa, mas eu tô no meu direito, eu quero, eu quero, já vivi situações com esse concorrente dessa forma, então, eu quero, mas foi um horror, um horror, aí, o que aconteceu? Essa eu preciso contar pra todo mundo, o que aconteceu no passado, se o TEP assinou o contrato, não ganha a licitação, assinou o contrato, enfim, passaram-se seis meses, eu me deparei com esse mesmo concorrente, com o mesmo atestado, só que daí era diferente os valores, sabe, os números de tamanho. O mesmo atestado. Aí, eu liguei pro pregoeiro, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, esse atestado aí era falso, você não deixou? Porque ele fez aquela diligência de pedir nota fiscal e contrato, não vai a loco, eles não vão em loco ver. E aí, era falso, ele falou, é bem que você avisou mesmo. Pois é, paciência, já foi, já perdi, já foi. Até me falaram, aí mudou, o prefeito e tal, por causa das eleições, mudou a comissão, falaram que eu podia pedir pra rever, porque ele me prejudicou, né? Sim. Com esse tipo, falso. Ainda mais quando a gente fala de documento falso, né? Mesmo que tenha passado aí, mesmo que foi algo passado, você pode até entrar ali, usando o próprio direito de petição, por quê? Porque documento falso, ele exige uma penalização, né? Então, esse sujeito, ele mesmo que passou como, é um fato novo, que a gente tomou ciência agora, e você tem até como provar isso aí, agora a partir de, você pode trazer sim, porque ele precisa ali, não é o pregoeiro que abre processo administrativo sancionador, né? Mas o órgão, ele tem que ter ali, uma pessoa, um setor, que é responsável por, por dar encaminhamento, iniciar esse processo, é averiguar, e verificando que realmente foi um documento falso, esse proponente, ele tem que ser penalizado. Então, é importante, inclusive, até com penas mais, das mais graves, né? Pois é, não pensa, não pensa nas consequências, é uma irresponsabilidade de tamanha, eu não aceito fazer estado falso, eu não aceito, isso me constome, não aceito, não trabalho em empresa que faz isso, eu não trabalho em empresa que pode ficar pensado, isso é absurdo. Você vai sujar a sua carreira por uma besteira, né? É uma coisa que não tem que aceitar mesmo, não tem que aceitar, tem que falar não, e quando o concorrente fizer isso, tem que trazer sua tona aí, né? Porque ele tem que responder, administrativa e criminalmente, inclusive, né? Né? Também concordo. Eu acho que é isso, as minhas dúvidas, mas deixa eu falar uma coisa, salientar uma coisa, eu ganhei as licitações, na verdade não foram, não foi 40 mil, foi 40 mil o ano de vendas, e foram 29 bilhões de licitação, mas eu não ganhei sozinha, porque eu dependo de uma comissão técnica, que me ajuda, então assim, mas deixar claro que não fui sozinha que ganhei, né? Porque a gente trabalha com coisas grandes, né? Equipamentos mecânicos, então, não adianta eu também saber a lei, cada um faz a sua parte, né? Claro. Eu preciso deles para a parte técnica. Não, mas se não fosse também a sua expertise aí, provavelmente essa vitória não teria, né? Não teria aí essa vitória. Não, eu só quero deixar claro que não foi sozinha, Tenho dois guardados. Sim, com certeza, né? Mas mesmo assim, são conquistas aí que merecem ser comemoradas, parabéns aí pelo resultado, viu? Obrigada. Muito produtiva, muito produtiva mesmo, Adriana, parabéns aí pela qualidade das perguntas, o pessoal gostou muito, teve vários elogios aí, hoje, então, tenho certeza que foi uma live muito produtiva aí também para o pessoal que acompanhou, e novamente, um prazer enorme falar aqui com você. Prazer é meu, prazer é meu, eu tô no curso, eu tô refazendo o curso, né? Porque tudo muda, né? Isso, e a empresa, ela quer os seus funcionários qualificados e eles falam, não, o que vai fazer? E aí, tô fazendo novamente. Perfeito, perfeito, Adriana, vamos aqui do lado, depois que passar essa pandemia aí, quem sabe a gente não toma um café, né? Ah, vai ser ótimo, vai ser ótimo te conhecer pessoalmente, mas é um prazer falar com você. Prazer é meu, Adriana. Olha, tudo de bom pra você, viu? um grande abraço, um grande beijo aí, e a gente continua se falando aí dentro da plataforma, tá? Vai me mandando notícias lá. Tá bom, obrigada, Flávia. Eu que agradeço. Um grande beijo. Um beijo, até mais, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Tchau, tchau. Tchau,